Gis, já pode vir para cá, nosso momento Libras, ela disse, pastor, se o senhor quiser fazer, eu digo, olha, já esse ano vai ser um ano, porque é Libras, é louvor, tudo. Mais uma sexta-feira, no culto de libertação, e você vai continuar aprendendo Libras neste momento, rapidinho. Hoje, nós vamos aprender o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 36. João, esse sinalzinho aqui é um J, o minguinho vira, letra J. O coração está aqui desse lado, então nós vamos fazer o João aqui, esse aqui é o sinal de João. Por que que é aqui? Porque lembra o João, é o discípulo amado, então, o João, ele fica aqui. Então, João, capítulo 8, versículo 36. Que diz o quê? Muito rápido? João, capítulo, letra C, desce. A minha terra, isso aqui era outra coisa. Número 8. Oito, versículo, faz um pequenininho assim, versículo, versículo 30, faz o número 3, normal, número 3. Isso, aí, ó, pastor, 6. Uma bolinha e põe o dedão para cima. Isso, a mega foi certinha ali, ó. E diz o quê? Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho, filho, e quem é o filho? Jesus. Como é que é o sinal de Jesus, que vocês já aprenderam? Ah, muito bem, lembra? O dedão do meio, aqui por conta dos cravos. Eu falo, gente, Jesus até em libras, ele é lindo, o sinal de Jesus é lindo, ó. Jesus libertar vocês, de fato. O que é que esse fato é? De verdade. Então, vocês colocam a intensidade na expiração facial. De verdade, vocês serão livres. Então, agora, sem falar. Amém? Beijo. Aprendeu direitinho. A aula de hoje foi boa. A aula de hoje foi boa.